Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Fez a mudança na sua interface, no seu aplicativo, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Roxinho mudou o seu aplicativo, tem uma nova cara na interface do aplicativo do Nubank, tem nota, vamos a ela então. Nubank ganha nova interface para controle do cartão de crédito. O Nubank atualizou o seu aplicativo para dispositivos móveis, com a novidade, a interface para quem tem um cartão de crédito da empresa. As alterações não são radicais, mas mudam a ordem e a importância de certos conteúdos exibidos em tela. A partir de agora, o aplicativo exibe com mais destaque as informações das duas faturas, tanto a atual quanto a fechada e a fatura, utilizando cores diferentes. E do limite de compras, em um formato vertical que já era aplicado aos gastos. Atalhos de pagamentos da fatura, resumos e bloqueio de cartões foram movidos para a parte inferior da seção. Além disso, você pode utilizar um novo mecanismo de busca para pesquisar com detalhes gastos em detalhamentos específicos. Veja a tela conforme vídeo. Tchau! 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 Por fim, a cor do fundo foi trocada. Ela não é mais o tom roxo tradicional da empresa, que agora é mais usado nos botões e detalhes. A cobrança foi escolhida para facilitar a leitura das informações. A nova atualização está em fase teste, o que significa que ela pode não aparecer para todos os usuários ou passar por modificações até a versão estável. Gostaram da novidade do Nubank? Está aí para vocês, novidade dentro do canal Cartões de Crédito Alta Renda, através da nota dada ao TecMundo. Então a notícia fica aqui embaixo para vocês, embaixo desse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Papo Tom Santos, um grande abraço! Paulo Teixeira, um grande abraço! Valmar Leite, Bahia e Salvador, um grande abraço! Luciano Garcia Barbosa, um grande abraço! Felipe White, um grande abraço! Bruno Santos, um abração para você, viu? Lúcio Flávio, tamo juntos! Fabrício Júnior, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!